A Plataforma dos Clubes de Futebol de São Vicente elegeu esta sexta-feira os seus órgãos executivos. A missão é dinamizar os clubes e contribuir para a sua sustentabilidade. O núcleo coordenador da plataforma conta com um representante do Mendelense, Académica, Derby, Castilho e Hugo Almeida. A Plataforma dos Clubes de Futebol de São Vicente foi criada em setembro de 2020 como um espaço de reflexão, valorização e para tratar dos assuntos relacionados com os clubes locais. Depois de muito trabalho e que já deu frutos na própria organização do Campeonato Regional, época 2021-2022, a plataforma reuniu-se esta sexta-feira e elegeu o núcleo coordenador que integra um representante do Mendelense, Derby, Académica, Castilho e Hugo Almeida. Na plenária desta sexta-feira foram eleitos também os três grupos de trabalho que vão analisar e traçar o melhor caminho para a sua sustentabilidade dos clubes de São Vicente. Os clubes têm uma importância extraordinária, têm uma força e uma importância extraordinária na sociedade, no desenvolvimento da sociedade, e não são considerados, não são reconhecidos e então nós achamos que era o momento de posicionarmos, de juntarmos, porque só unidos é que teremos a força suficiente para lutar pelos nossos direitos. Para não deixar nenhuma dúvida, Nuno Leite, do grupo dinamizador da plataforma, diz que a mesma não é contra a Associação de Futebol de São Vicente, mas, pelo contrário, é um cumprimento e com ações voltadas para os clubes locais. Há questões que dizem respeito apenas aos clubes, quer dizer, que uma questão que mexe com a estrutura do clube, a organização, o funcionamento, a associação não tem nada a ver com isso. Todo o trabalho a desenvolver, a partir deste momento, vai requerer esforço e dedicação de todos. E Nuno Leite não tem dúvidas de que esta é uma missão para ganhar. Vamos conseguir melhorar as coisas, vamos conseguir. Desde logo há um problema de reconhecimento da nossa importância. Há um problema de resgate, do respeito e do reconhecimento. Portanto, esses são aspectos muito importantes. A plataforma conta com a presença dos 16 clubes oficiais do futebol de São Vicente, clubes desses que são o foco da intervenção da plataforma nesta primeira fase. Posteriormente, a organização pretende trabalhar também a favor dos clubes de futebol feminino e de iniciação. Posteriormente, a organização pretende trabalhar também a favor dos clubes de futebol feminino e de iniciação. Posteriormente, a organização pretende trabalhar também a favor dos clubes de futebol feminino e de iniciação. Posteriormente, a organização pretende trabalhar também a favor dos clubes de futebol feminino e de iniciação pretende trabalhar também a favor dos clubes de futebol feminino e de iniciação. Posteriormente, a organização pretende trabalhar também a favor dos clubes de futebol feminino e de iniciação pretende trabalhar também a favor dos clubes de futebol feminino e de iniciação.